Mais um importante personagem da televisão americana foi suspenso em razão de acusações de assédio sexual. E dessa vez a gente não está falando de um ator não. Charlie Rose é jornalista e bastante conhecido na TV americana, né Paulinha? Pois é, ele é um âncora da CBS e da PBS. Ele apresenta o jornal matinal, tem um programa de entrevistas com o nome dele e também é colaborador do 60 Minutes, que é um programa bastante famoso lá na TV dos Estados Unidos. Hoje, com 75 anos, foi acusado aí oito relatos para o The Washington Post, trazendo situações como o jornalista ter apalpado as pernas de mulheres algumas vezes na parte superior da coxa. Tem dois relatos de mulheres que se surpreenderam a encontrar com o Rose nu, né? Ou durante viagem a trabalho, ou quando foram à casa dele a trabalho. Uma outra mulher também disse que ele telefonava e narrava para ela fantasias sexuais, né? Por exemplo, vê-la nadando pelada numa piscina ou coisas desse tipo. Uma estagiária desse cara do Charlie Rose, que foi estagiária dele em 2007, cravou, ele era um predador sexual e eu fui sua vítima. Esse jornalista já emitiu uma nota oficial, ele pediu profundas desculpas por seu comportamento inadequado. Mas, ao mesmo tempo, Edgar, ele disse que algumas vezes ele acreditava estar sendo correspondido por algumas dessas mulheres, né? Ele diz, ó, eu me comportei de maneira insensível algumas vezes e assumo a total responsabilidade por isso. Ainda que não acredite que todas essas alegações sejam precisas. Eu sempre achei que estava seguindo os sentimentos comuns, mas agora percebo que foi um erro. E não é só esse caso, não. O The New York Times também suspendeu um dos seus principais repórteres de Washington, o Glenn Turch. Ele também é acusado de assediar colegas em situações... As narrativas são bem parecidas, Edgar. Então, são narrativas, por exemplo, depois do expediente, em bares, onde ele estava alcoolizado. Algumas das mulheres que relataram os episódios contam que ele, no dia seguinte, enviou um e-mail pedindo desculpas, apesar de não ser muito preciso, né? Estava pedindo desculpas porque, exatamente, não era muito preciso. E que muitas não, enfim, relatavam aquilo porque consideravam que ele era um cara muito poderoso, né? E que, enfim, cairiam em descrédito. Esse jornalista, o Glenn Turch, ele também tem um comunicado oficial. Ele diz que pede desculpas a qualquer mulher que se sentiu desconfortável em minha presença e por qualquer situação em que me comportei de maneira inadequada. Qualquer comportamento que faça uma mulher se sentir desrespeitada ou incomodada é inaceitável. Uma das últimas denúncias, eu acho que data do ano passado, e parece que a partir de então, ele contou que está num tratamento para alcoolismo. Que essas coisas que aconteceram não foram só essas situações, talvez algumas outras situações relacionadas ao alcoolismo, que trouxeram muita vergonha e dor para sua família e para amigos. Então, ele está aí tentando se tratar, mas está afastado do The New York Times. Aí, eu estava, enfim, olhando esses relatos relacionados a jornalistas mesmo. E tem um caso que aconteceu no começo do ano, em abril, com o Bill O'Reilly, que era um dos principais âncoras da Fox News. Também com denúncias de assédio. Cinco mulheres denunciaram esse jornalista. Ele foi afastado. E depois, ele fechou um acordo de 25 milhões de dólares para pedir a demissão. Que seria a grana que ele faria no ano, ali, na Fox News. A gente também está acompanhando o caso do Kevin Spacey, aquela inundação de pessoas, né? Que vieram à frente para falar alguma coisa. Eles estão reescrevendo o roteiro da última temporada de House of Cards. E o que se acredita é que já começaremos a temporada com o Frank Underwood morto. É isso que as pessoas estão especulando. E um outro ator, o Jeffrey Tambor. O que ela da pena já tinha adiantado para a gente, né? É, uma das possibilidades ali, né? Até da margem. Uma baita profissional. E o Jeffrey Tambor, que é de Transparent, premiadíssimo também. Acusado de assédio. Resolveu se afastar da série, né? Saiu da série. E a especulação é a mesma, Edgar. Eles vão continuar a série e, muito provavelmente, vão matar a personagem dele, que é uma transexual, a Maura Pafferman, né? Em Transparent. Quer dizer, ele vive uma transexual na série e, muito provavelmente, para uma próxima temporada, já que ele saiu da produção, deve começar ou deve injustificar com a morte do personagem. Só para engrossar e a gente fechar esse papo, tem agora também um relato recente da Natalie Portman, dizendo que, observando a carreira e olhando para trás, ela percebe ali traços de assédio também durante o início dela como atriz, com 11 anos de idade. Tem muitas atrizes vindo à frente para falar. A Jennifer Lawrence, tem uma capa de revista que está reunindo a Emma Stone, Jennifer Lawrence, várias jovens atrizes e tem papos na internet delas, conversando sobre como que é ser uma atriz e como sempre que elas se posicionaram, elas foram tidas como pessoas difíceis. Ah, essa menina é difícil. E que não eram ouvidas nas reuniões, né? E as questões até de salário, que eram bastante óbvias há bastante tempo na época.